A praia era segundo plano, primeiro apareciam os carros e as motos. Até 2014, essa era a visão de quem passava pela Avenida Atlântica, a beira-mar de Balneário Camboriú. Mas em janeiro daquele ano, o visual mudou. O estacionamento, para quase 300 carros, deu lugar a uma ciclofaixa compartilhada, com 7 quilômetros de extensão. Espaço exclusivo para a prática de esportes. Uma corridinha, uma pedalada, uma volta de skate ou de patins, tem lugar para todo mundo. Bom para a gente andar, antes a gente andava perto dos carros. Está bem mais confortável. Ah, é mais seguro para andar de bicicleta, praticar um esporte, é bem mais seguro. Na época que o prefeito Edson Renato Dias quis fazer a mudança, muita gente foi contra, mas ele insistiu na ideia. Nós precisávamos organizar onde é que andariam os skatistas, onde que você poderia patinar, onde que poderia vir esse advento novo agora do cango jump, onde é que teria essa contemplação. Então nós criamos esse espaço multiuso e hoje é um sucesso tremendo, vencemos essa resistência e muitas pessoas que foram contra, hoje estão aplaudindo porque virou vantagem que trouxe para a cidade. Tem quem acha que é só morador que aproveita a ciclovia, afinal o turista não vem com uma bicicleta na bagagem, mas tem uma opção, dá para alugar bicicleta aqui em Balneário Camboriú e circular por toda a Avenida Atlântica. Você pode alugar por hora, então você pega a bike, paga um período por hora de 13 reais e você pode ficar quanto tempo você quiser. E a gente tem a opção também de diárias, que daí tem um valor, um pacote fechado. E é a busca pela qualidade de vida que move toda essa gente a sair de casa e se exercitar. Mesmo quem antes não gostava, agora não resiste. Trouxe mais comodidade e rapidez para quem anda de bicicleta. Itamar está de férias em Balneário Camboriú, ele é da cidade de Pato Branco, no Paraná. E mesmo de folga, resolveu dar uma corridinha. Bem compartilhado, todo mundo respeitando todo mundo, tá show de bola. Hoje em dia, nem o mais sedentário resiste a uma partida de futebol e com um visual desses. A praia central em Balneário Camboriú é um convite para quem pratica esportes. Tem um trecho da praia que é reservado para os atletas durante o dia, por isso fica assim, lotado. O resto da praia, durante o verão, só dá para praticar esportes no fim da tarde e à noite, para não atrapalhar quem aproveita a praia. Essa família se mudou em peso para Balneário Camboriú. Eles trocaram a vida no interior, pelo litoral. O motivo foi um só, qualidade de vida. Tranquilidade que a cidade nos dá no inverno, né? E verão dá essa mudança brusca, a cidade lota, é legal. A gente vê gente diferente, aí chegam os amigos, né? Vendo o interior, querem curtir a praia junto com a gente. E a gente fica de espécie de guia turístico da turma aí, que é muito bom, prazeroso para a gente. O que você faz aqui durante as férias, aqui em Balneário Camboriú? Eu, eu vou na praia, me divirto na praia aqui, daí eu ando de bicicleta. Quem não perde um dia de academia tem a opção de fazer exercício ao ar livre. É aqui nessa academia pública que fica de frente para o mar. No início da manhã e no fim da tarde tem até um instrutor, para ajudar quem quer se exercitar. Enche os olhos, é o mais bonito que tem, né? Aqui é onde a gente consegue ver a praia, o lugar mais bonito que tem é daqui. A praia é democrática, tem lugar para todo mundo. É só vir. Viva o verão, destino SC, Santa Catarina é show!